Eu ficava te olhando, mas você vem na ponte Foi um homem que o nosso que me recebeu Eu te amo então, desde que chegava mais perto Vai te adorar, quer me cuidar Eu sei que o amor é o jogo De sorte, vou azar, mas nada é pedido Eu não me perdoar Você é só um filho Eu sou 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 um filho Agora dá pra você pra ser a minha Só quero te fazer feliz